GALERA LOCAL, SUPER SIM, BEM VENIDOS ao meu vídeo e hoje galera continuando aqui a série de Farmers Simulator 2013, de novo, só tem isso no canal agora, eu só faço o que eu quero, só faço o que eu quero porque é o que eu me divirto ou é o que eu vou fazer Como podem ver, vamos colher aqui hoje, nesse episódio, é o que eu tinha planejado, por isso que eu deixei isso aqui Pode soltar, foi isso que eu planejei pra hoje, e eu também planejei vender a camola, mas não garanto nada Vamos ré Tchuki tchuki Meu deus, trator é lento, bebê Bebe bebe, eu não vou ter nenhum rolo de puxar aquele negócio que ele pode esmagar o trigo, eu não quero que não esmague o trigo Eu não entriguei, cala a camola na verdade Não, pera isso Pega, peguei Deixa eu ir lá pegar os, o que, os grãos que tem na empilhadeira Empilhadeira não, porra Uma mulher colheita dele, empilhadeira Não, não bate Se você fugiu já Porra Eu não fui rai O que é isso? O que é isso? Opa! Isso é bom! Que tardar! Opa! Estou encostando na erbilhadeira aqui. Meu Deus, vamos deixar ela entrar aqui? Beleza, a gente tem 1% da carreta cheia. Enquanto isso, vamos dar uma explorada no mapa. Vamos lá visitar o Campo do Wolf. Vamos ver um lugar no mapa que eu vou te visitar. O Campo do Wolf. Ou uma praia, ou um porto. Vamos para o Campo do Wolf. E... Pocaria, a pocaria. Quero lá. Beleza, o Parchuk é um porto. Depois, no próximo episódio, quem sabe, ele vai pra praia. Vamos curtir um pouco no final do verão. Porque as férias estão pra tanto. Vamos voltar com o histórico, o que é o ambiente. Vai pra cá? Agora, a gente pega e segue o rio. Confie em mim, não sei o que estou fazendo. Não sei não, mas vai. Essa é a segunda rua. Vamos parar aqui, abastecendo. Vamos pôr os litrinhos de gasolina, que está caro a gasolina. Pronto, pôr os litrinhos de gasolina. Vamos continuar seguindo o rio pra cá. Não, vai nessa rodovia que eu queria chegar. É que eu estou olhando o mapa. Eu queria chegar nessa rodovia aqui. Saindo um extremo aqui. Meu Deus, um carro! Eu não vi, cara. Vai, meu Deus, Marcos. Esse é o vídeo. Ó, o trouxa, cara. Me bateu no meio. O que você está pensando que é? O que você está pensando que é? Tá achando que é o alta classe? Que pode bater os mostradores? Pode andar com o favor? Olha o que eu tenho pra dizer pra você. Vagabundo. É isso que eu tenho pra dizer pra você. Hum. Vagabundo. Alô, vagabundo. Uh, carrinho de golfe. Uh, outro carrinho de golfe. Será que eu posso entrar nos carrinhos de golfe? Isso, pera. Ih, eu posso entrar. Vou roubar um carrinho de golfe. Olha, outro carrinho de golfe. Outro lá. Belos! O que foi isso? Tem outro lá no fundo. Uhul, vamos jogar golfe. Mãe, 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 mãe. Uhul. Vamos levar um desse pra nossa fazenda. Não, um desse. Não, eu vou deixar aí. Depois eu levo. Eu vou comprar uma daquelas carretas. Carretas? Deixa eu dizer. Eu vou comprar uma daquelas carretas. Deixa eu falar. Deixa eu falar, Bratão. Eu vou comprar uma daquelas carretas. Eu pego um monte de caminhãozinho desse. E põe na carreta e levo ele embora. Vamos fazer um grande roubo. Vamos para cá agora. Ver o que é que tem. Tá bom. Vamos para cá. Para cá agora, meu irmão. Nga. Tupi. 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 Eu tô ficando pobre Eu tô muito pobre Eu tô mais pobre, pobre, pobre Muito pobre, pobre de Deus Eu gosto de ficar rico Se eu vender O que eu tenho no meu cilho Eu vou vender Eu vou fazer isso Batir Batir Vamos continuar, não sei se vocês estão me escutando O áudio é ouvido, todo mundo vai saber Caramba, cara Que máximo Mas eu não quero ficar na hora de 18 Quero ficar na hora de 16 e 15 Eu vou abrir esse perto de 18 Pronto, abri Vou abrir isso aqui, que tá calor Tá calor, né, cara? Olha os meus cilhos lá Beleza Quando chegou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Nossa, a criadeira tá quase cheia Vamos lá, ela tá quase cheia Espere Espere Tinha que dar pra contratar o funcionário pra ficar aqui do lado Tchau 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente É O que é isso? Efeito Tchau Pode ir Bate Esco Agora é para não gastar gasolina do New Holland Deixa eu pegar esse arador aqui E deixar a terra preparada Deixa eu tirar você daqui E você está preparando Beleza, agora eu vou morar Vou morar aqui Beleza E a colheita dela, não é que ela está Beleza, e a sua lavoura Vamos subir aqui Vou ser mais rápido com a minha vida Vou ser mais rápido com a minha vida Vou ser mais rápido com a minha vida Eu sou um super saio E você, como é que você está? Pare aí! Mãos ao alto que eu vou subir em você! Não! 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 Eu vou... Sabe disso, menino! Vra! Não! Comi-me-nos! Vamos ver aqui! New Orange! Vamos lá! Vamos lá! Uh! Tem uma colíquia! Está sendo colíquia! É que eu não tenho o que falar! Estou falando sem esses bobeiros! Vamos lá! Aqui está crescendo! Cresce mais rápido! Agora eu estou pagando muito mais! Cresce rápido, porcaria! Cresce! Vou diminuir um pouco o tempo que eu estou pagando muito! Vamos que você está quase acabando! Não! Você é uma opa! Deixa eu querer uma vez depois! Ah! Parei de comer! Mas se for! É só um restinho, né? Deixa eu parar aqui do lado do caminhão! Meu Deus! Eu acho que a gente vai precisar de uma colheitadeira nova! Não sei porquê! Não sei porquê! Sai da frente, New Orange! New Orange! Vamos aqui do lado! Vamos botar isso aqui para fora! Está dando certo? Mexa! Vou botar isso! Aí! Não sei! Fique em cima! Força! Fique em cima! Vamos mais rápido com o trator Não, nenhuma Força! Vamos mais rápido! Vai passar! Vai passar! Vai passar! Ganhando! Nossa! Morreu a coisa! Coleta! Deixa eu deixar preparado que eu coloquei aqui Pronto, preparado! Vamos depositar isso aqui no cílio Vamos lá! Depositar! Coisa no cílio Lá, 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 lá Pai Mas ganhei! Opa! Cheio! Ovo 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 Pau Pau Ovo Mas ficou com ovo 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 do banco Pouco ovo, 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 ovo. Ó coricó pra vocês também. Mais ovo. Pare de falar, vocês também. Quer dizer, não parem, vocês me dão dinheiro com isso. Põe mais ovo, galinhas. É muito pouco pra 150 galinhas. Pronto, peguei um monte de ovo. Não era pra soltar. Para, pão, maquia dovo. Não, é pra pegar. E agora, como é isso que eu queria fazer? Beleza. Vamos lá vender os óculos. Já deu oito? Não. Vamos lá vender. Vender, vender, vender. Vamos cortar caminho. Corta caminho. Corta caminho. Isso aí. Isso aí. Somos fora da lei. Isso é fora da lei. Quem precisa de lei, não precisa jogar de dessa. Olha aqui as suas leis. Quer dizer, esquece disso que eu tenho que fazer. Não é bom pra luz. Que se darem as leis do mundo. Uh! Quer dizer, pera. Vamos. Que se darem as leis do mundo. Eu pensei que ia ser mais rápido. Que se dá. Será que eu posso pegar essa carretinha aqui? Deve caber muito pouco no mundo. Oba, pegamos uns 700 aqui. Um rio ali, vamos. Vamos cair fora agora. Vamos dar no pé, jacaré. Bar no pé, jacaré. Legal. Vamos dar no nosso universo. Tchum tchum tchum. Tchum tchum tchum. Isso, o rio ali. Vamos chegar. Chegamos, chegamos. Chegamos, chegamos. Cara. Olha onde está o ovo, gente. Isso é o lugar que você pôr ovo. Não, ainda não amadureceu. Pessoal, este vídeo vai ficar por aqui. Obrigado por todos vocês assistiram. Clique no gostei, deixe nos seus suprimentos. Espero que a série continue. Deixe um comentário aí sobre qualquer coisa. Se vocês quiseram, falou. Tchum 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 tch